Depois que essa mulher foi capa de revista, olha, eu vou te falar uma coisa, é o estrelato. Mas a comida continua deliciosa, o preço bárbaro, comida caseira, tira essa barriga do fogão, minha amiga. Compra prontinho, olha, o prato da semana vem rocambole de carne. São três pessoas, mas o arroz sautê, essa porção serve bem a três pessoas de 12 reais por 6,90 só essa semana. Baratinho, né? Vai ficar fazendo? Deus me livre. Olha o kit pizza, o pessoal que vai lá em casa de domingo já pode saber que este domingo vai ter kit pizza da casa do congelado. São quantas pizzinhas? São 36 mini pizzas, mais uma pizza fechada tipo calzone, 30 reais e 40 centavos, só, 30 reais. As provinhas, como sempre, não leve um prato que você não sabe se vai gostar do sabor. Experimenta, gente, acima de 350 provinhas, não paga. Não, você prova a vontade na casa do congelado, você prova a vontade e o prazer que não tem água e não paga nada por isso. Ah, então eu tô falando. Ai, ai, tropecei em tudo. Gente, olha, kit lanche. Kit lanche são 38 reais, mais de 100 unidades. Tudo isso que você está vendo, tem até croissant recheado. Quanto? 38 só. 38. Aqui, kit ave, adorei o nome disso, gente. Você que não come carne, olha, só aves. 34 reais e 10, 5 porções, cada uma servindo bem a duas pessoas. Tem até frango com requeijão, que delícia. Ai, que gostoso. E aqui? São 15 porções, também cada uma servindo bem a duas pessoas. Você paga em duas de 49. 15 porções, duas de 49. E assim, qualquer compra, a partir de 150 reais na casa do congelado, qualquer compra, você ganha de brinde a bolsa térmica da casa do congelado. Abaixou o preço, gente. A partir de 150 reais, ganha a bolsa térmica e paga, consegue pra 40 dias. A Avenida Rebouças, 2838, com estacionamento na porta, em Pinheiros, e consulte sobre a entrega na sua região. Tome ligadinha, 870-0105. Acabou? Parou de falar? Chega. Deixa a gente voltar mais. Não fala, simuliana, meu Deus.